Tudo bom, Renato? Como é que você está? Deixa eu saudar Ricardo Silvares, Ricardo Frenacini e o José Renato Oliva, examinador, já fizemos lives com o José Renato, agora o filho dele é juiz no Rio de Janeiro, então não só traiu o pai indo para a cultura, como saiu de Salvador, Bahia, para o Rio de Janeiro. É a melhor definição do tanto faz, né? Dois estados e duas capitais maravilhosas. Seja bem-vindo, José Renato, eu quero cumprimentar pela sua trajetória, aliás, trajetória que todos querem saber, porque você é juiz de direito no estado do Rio de Janeiro e nós do RS Online estamos lançando um curso intensivo com 12 semanas de preparação, com material em PDF, plano de estudos, temas escolhidos com base em estatística, pensando no TJ Rio. Aliás, os simulados são 320 questões com gabarito amplamente comentado. 320 questões, claro, separado em mais de um simulado, obedecendo a arquitetura do TJ Rio de Janeiro. Os alunos vão ter um bônus acesso ao Questões Pro e, olha, aula de formação humanística com João Paulo Lordelo. Nosso curso começa dia 21 de outubro, lembrando que a prova de vocês aí é dia 12 de janeiro. Então, seja bem-vindo, vou te dar a palavra desde logo, Renato, para você fazer suas considerações iniciais, lembrando que nós vamos querer sugá-lo para saber como que passa nesse concurso. Bem, boa noite. Boa noite, Rogério. Já conheço já de bastante tempo. Eu sou juiz aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Como o Rogério já mencionou. Tenho aí dois anos e alguns meses já de Tribunal de Justiça do Rio, mas antes disso, foi desses que rodeio o Brasil inteiro, né? Fazendo prova. Confesso até que, como eu já falo, meu pai é promotor de justiça na Bahia, então fiz muita prova para o Ministério Público, até a minha primeira opção. Depois acabei mudando aí, me apaixonando pela magistratura. E aí estou à disposição para a gente conversar especificamente do concurso do Tribunal de Justiça do Rio. Já haviam comentários do concurso anterior, né? Os juízes do concurso anterior encerraram agora o curso de formação. Já vi o comentário que ia ter um novo concurso, que a gente não esperava que realmente fosse tão rápido, né? Tanto que tem que ser um intensivo, bem intensivo, porque ainda mais com o final de ano, então tem Natal, Ano Novo, aí talvez prejudique um pouco esse momento em tese de descanso das pessoas, mas a gente faz o equilíbrio aí, obviamente, Natal com a família, Ano Novo, as pessoas podem ter, sim, ali seu descanso. Mas realmente vai ser um desafio, né? Porque são, ali, a gente nunca é tão bom de matemática, mas são três meses até a prova. A gente tem o desafio de ser um dos primeiros para os objetivos pós-ENAR e não saber se isso vai alterar alguma coisa ou não. Tem o desafio de humanística, que também é algo novo na primeira fase, não é mais tão novo, mas ainda... A gente não tem um banco, assim, de questões, uma estatística muito grande para saber. E até interessante, João, o João falou que era primeiro professor de humanística também, né? Era essa época da segunda fase. Que boa! Aliás, ele é teu conterrâneo, né? Sim. Teu conterrâneo, é uma pessoa excepcional. Ferracini, o TJ do Rio não adotou o ENAM como prova substitutiva da sua primeira fase. Ou seja, o pessoal do Rio vai ter uma primeira fase, questão objetiva, independentemente do ENAM, né? Isso. O Rio tem toda uma estrutura diferenciada de prova, né? O Rio foge um pouquinho do padrão das provas, principalmente para quem está acostumado a fazer prova aqui em São Paulo, para a magistratura. É uma prova muito menos extensa do que a da magistratura de São Paulo, né? 20% menos extensa, são 80 questões com cinco alternativas na primeira fase. E essas questões são divididas em grupos. Então, não existe um predomínio de matérias em relação a outra. É um grupo fechado e não é um grupo fechado de questões. Deixa eu até dizer. O primeiro bloco, civil, processo civil, organização judiciária, consumidor, direito da criança e adolescente. Segundo bloco, direito penal, processo penal, constitucional e eleitoral. Terceiro bloco, direito empresarial, tributário, ambiental, administrativo, noções gerais de direito e formação humanística e direitos humanos. Então, a diferença da prova de São Paulo, da prova da maioria dos exames, é que existe um estabelecido, já de saída, a quantidade de questões que o aluno tem que fazer. O aluno tem que fazer 30% de cada um dos blocos, no mínimo, e 60% ao todo. Fez isso, está na segunda fase. Então, são 48% a 180, mas com aquela divisão mínima de 30% por bloco que deve ser feita. Isso faz com que a matéria seja muito pulverizada, é uma maneira diferente de estudar do que para os outros concursos. A gente faz uma preparação, uma elaboração de organograma muito diferente do que faz para São Paulo. Até porque, como ela é muito pulverizada, o predomínio das matérias não é tão intenso como estão em outros concursos. É um pouquinho mais dividida esse questionamento. E a gente tem alguns meandros ali para chegar a essa primeira fase, como, por exemplo, uma quantidade razoável de questões regionais. Questões que absorvam leis do Rio de Janeiro, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Legal. Só para você saber, Renato, nós temos um curso intensivo com 12 semanas. Material em PDF para o aluno acompanhar essas 12 semanas. E os temas escolhidos com base em estatística do que tem sido mais cobrado na prova. E aí eu sou obrigado, Renato, a conversar com o Ricardo Silvares rapidinho. Porque o Ricardo Silvares... E aí você, Renato, intervenha se você perceber alguma coisa que deva ser corrigida. Mas o Ricardo Silvares, ele faz essa estatística. E ele consegue detectar aquelas manchas que a gente chama de manchas vermelhas, manchas mais quentes. O que sempre está presente nas provas do TJ do Rio. E já avisa o seguinte, viu? Amanhã, provavelmente amanhã, 90% de ser amanhã, o presidente Lula sanciona a lei anti-feminicídio. Ela altera o Código Penal, altera o Código de Processo Penal, altera a Lei de Execução Penal, altera a Lei Maria da Penha, altera a Lei de Contravenções Penais e altera a Lei dos Crimes Rediões. Os nossos alunos, imediatamente após a sanção, já vão receber uma aula de uma hora e meia comigo, onde eu explico com tabelas comparativas como era e como ficou após a lei anti-feminicídio. Eu estou falando isso, Renato. Porque nós sabemos que as novidades são cobradas e são cobradas em forma de letra de lei. Então, antes de passar para o Renato, Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa estatística. Primeiro eu queria... Deixa eu só fazer uma correçãozinha do que eu falei, senão eu vou me corrigir aqui. Eu falei que passa todo mundo que fizer 48. Passa de 48 na seguinte proporção. Se existirem mais de 1.500 inscritos, nós temos 300 vagas abertas para a segunda fase. Menos de 1.500, 200. Então, você tem que atingir 60% e ficar entre, evidentemente, os 200 ou 300, dependendo do número de inscritos. Desculpa ter te cortado. Não, imagina. Eu queria primeiro cumprimentar o nosso colega magistrado do Rio de Janeiro, agradecer pela presença. E eu quero também agradecer ao presidente Lula por sancionar essa lei ainda em outubro e não no Natal. Dá tempo de a gente ter descanso no final do ano e atualizar os livros até para o aluno poder ter o livro atualizado logo em breve. Então, é muito mais sábio do que já vimos acontecer. Eu queria, em relação a isso, a prova do Rio, é difícil fazer uma estatística do Rio de Janeiro, sempre foi, porque ela vem mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, a gente teve aí, até das últimas seis provas, nas três primeiras dessa série, eram 80 questões com quatro alternativas. Aí depois mudou isso para cinco alternativas, mas continuaram as 80 questões. E, por exemplo, eles não cobravam nada sobre direitos de fuso e coletivos, assim, quanto tema, né, a ser cobrado. Aí começaram a cobrar, salvo engano, na penúltima prova, se eu não estiver enganado. E aí a gente tem, isso que o Ferrazini falou, né, além da dificuldade de fazer um estudo disso, a gente tem uma pulverização mesmo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, Rogério, em um direito civil. Quando a matéria mais cobrada, assim, historicamente, vinha sendo obrigações, né. Isso pode ter sido, pode haver ali uma pequena alteração de percentual e tal, mas obrigações. Mas a coisa, assim, de 10%, representou aí em termos de 10% do que já foi cobrado ali. Mas, em seguida, você tem contratos de espécie, posse-propriedade, guarda dos filhos, etc., tudo batendo perto ali. E tudo mais ou menos com a mesma incidência, né, de percentual. Então, a prova do Rio, ela acaba provocando esse tipo de pulverização. E aí, o que o aluno precisa saber, né, aquele que está estudando, isso se repete em outras matérias, em processo civil, etc. O que o aluno precisa saber é que o que a gente faz, então, é adequar, né, isso o Ferracini faz muito bem, é adequar o nosso planejamento justamente para essa realidade do Rio de Janeiro, né, porque não dá para ter a mesma realidade, por exemplo, em São Paulo. Não estou dizendo que você que estuda para São Paulo não vale a pena apresentar Rio de Janeiro, não. Vale, óbvio, né, se você gosta do Estado, etc., e tal, vale. Mas, assim, saiba que é um pouco diferente a incidência do Rio de Janeiro. Aí, se quiserem alguma coisa mais específica aqui, em termos de incidência, Rogério, eu posso trazer aqui ao longo da nossa live aqui. Tá, vou passar para o Renato. Renato, você, conversando com teu pai, teu pai me falava que você vinha estudando, vinha prestando concurso, vinha tendo sucesso em uns, não tendo tanto sucesso em outros. Se eu acho que não passou num concurso apenas, você vinha mordendo aqui, beliscando ali. E eu queria que você falasse exatamente sobre essa sua trajetória, se você precisou abandonar projetos para se dedicar somente ao TJ do Rio, ou se foi possível você conciliar projetos e disputar, de repente, vagas em vários concursos, e deu certo o Rio de Janeiro. Tá. Bem, vou falar aqui um pouco, vou trazer o caminho todo, senão vai ficar muito longo, mas, assim, eu saio da faculdade, concluo a faculdade de Direito, e aí, por uma escolha minha, e cada um tem sua estratégia, eu optei por fazer a maior quantidade possível de provas, até porque, ainda que eu não tivesse apto a conseguir uma aprovação, eu teria bagagem de provas. Só a título de exemplo, eu colo o grau numa semana, e na sexta-feira eu estava viajando para Rondônia para fazer o concurso de promotor de Rondônia. E, obviamente, eu não passei, porque eu tinha acabado de sair da faculdade, e não tinha ainda bagagem para isso. E, consequentemente, eu fui seguindo nesse caminho, eu fui fazendo uma série de concursos, fiz MP São Paulo, acho que duas vezes, não passei nenhuma dessas, fiz Tribunal de Justiça de São Paulo, vou ser bem sincero, eu fiz concurso em todas as regiões possíveis. Todas as regiões do Brasil eu fiz, eu fui para o Acre quatro vezes, eu fui para Porto Velho cinco vezes. Então, eu, por uma escolha, eu entendo que vale a pena você fazer o máximo possível de provas. E o exemplo concreto, e aí, depois de tentar várias provas e não dar certo, na grande maioria, nesse primeiro momento, eu vou fazer uma prova para o promotor de justiça na Bahia, não tinha os três anos, eu nem iria fazer essa prova, meu pai, como eu já falei, era examinador, meu pai gostava muito, eu achava que não tinha como passar. Aí, um primo meu resolveu fazer, meu pai optou por se afastar e abriu para mim e fiz. Primeira prova foi anulada, na segunda já estava mais próximo dos três anos, fiz. Fui até a prova oral nessa, fiquei na prova oral. Tinha discussão também dos subjuntos dos três anos, né? E aí, continuei fazendo várias provas, até que lá na parte final, me dividindo em vários lugares, eu fiz Tribunal de Justiça de Rondônia, que eu fui até a prova oral, não fiz a prova oral, porque eu já tinha tomado posse no Rio. Eu estava aprovado para a delegada da Polícia Federal também, que, se a gente parar para pensar, no senso comum a gente acha que é totalmente diferente um delegado da Polícia Federal de um juiz direito, mas eu até acho que a prova objetiva, talvez quem estuda para juiz, tem uma certa vantagem para quem estuda para delegado lá do centro, não para delegado da PN, que é uma prova com civil pesado, você civil pesado, e estava aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, você, na minha humilde opinião, você consegue dividir bem isso, principalmente para essa parte da primeira fase, essa questão, por exemplo, para o senhor que está se dedicando para São Paulo. Pô, eu acho muito interessante que você consiga ir fazer também para o juiz do Rio de Janeiro, dá até pé de carro, né? Não precisa nem de avião, você não tem um custo assim tão grande, e, assim, pode ser que dê certo, né? Vai que, a questão da delegada da Polícia Federal, eu fui nessa, vai que dê certo, acabou dando, me deu uma garantia. E no pior dos casos, você vai criando o caso de prova, o que é fundamental, porque, às vezes, a gente vê várias pessoas que, a pessoa tem o conhecimento, faz simulado em casa, mas, que nem futebol, né? Treina, treina e joga-jogo. Na da próxima, você fica um pouco mais nervoso, você começa a ficar ansioso, querendo não ter um clima, às vezes tem algumas peculiaridades, a sala está com algum problema, alguém está fazendo barulho, e você acaba perdendo um pouco esse equilíbrio. Então, assim, vai assim, você tem que fazer a prova do Rio, mesmo que você, ah, meu plano A é São Paulo, meu plano A é o Interno Público. faz, assim, claro que tem um gasto de tempo e financeiro, mas se isso não for um óbvio, esse produto pra ti, você só tem a ganhar, porque você vai ganhar uma bagagem grande de prova, né? E também, falando da questão aí do desafio de organizar a primeira fase do Rio, né? E aqui eu não estou falando da primeira fase, vai a primeira fase seja onde isso é menos relevante, mas a partir das fases seguintes, fica bem claro que a prova, ela tem um pouco a cara do examinador. E isso é muito comum as pessoas falarem, né? Mas eu acho que até nos chamados tribunais de grande porte, isso acaba ficando mais relevante. E no Rio, como o examinador acaba trocando, então talvez esse seja o desafio, porque pode ser que o concurso 43, 44 era um examinador, o 45 é outro, o 46 é outro. Eu olhei mesmo os examinadores, isso muda muito durante o concurso, ainda tem esse desafio, mas são, tem alguns examinadores que foram do meu concurso, a gente está falando do concurso há dois anos atrás, mas eu acho que metade já alterou. então tem essa questão de, olha, a gente encontra temas que costumam ser cobrados, mas como há essa mudança, a gente vai ter um pouco desse desafio de, olha, talvez você precise identificar num conjunto maior de prova do que só pensar, olha, a prova anterior foi desse estilo em civil e a próxima vai ser diferente, não dá pra, vai ser igual, não tem como garantir tanto isso. Deixa eu até te perguntar uma coisa, eu vi uma mensagem aqui dizendo, nossa, por que que concurso parece tão distante? Ouvindo você falar, Renato, você trouxe o histórico de candidato prestando provas e colecionando a reprovações. Então você, no começo, aliás, você aceitava isso, eu estava ali pra criar calo de concurseiro, então você estava pronto pra aceitar ou não? Mas eu quero perguntar, se em algum momento passou pela tua cabeça, putz, será que vai dar certo? Será que isso é pra mim? Ou você sabia que enquanto persistisse à vontade, você não ia desistir? Bem, assim, eu sempre quis isso, eu digo sempre desde criança, assim, desde que eu não sabia ainda o que um promotor ou um juiz fazia, eu queria ser promotor ou juiz, assim, era muito por influência do meu pai. Então eu sempre quis. Agora, mesmo com isso, eu acho muito difícil alguém ter, essa residência de falar, não, vai dar certo, porque vai ter momentos de extrema incompreensão de que na sua cabeça, e talvez você tenha realmente feito, você deu o melhor de si, você se esforçou o máximo, você estudou, você está numa estratégia boa, aquele plano funciona, se você mudar o plano, às vezes até pior, e mesmo assim, não dá certo. E aí tem várias questões, talvez você realmente precise de um tempo a mais, talvez seja um azar, assim, é muito comum, pessoas em primeira fase que ficam a uma, duas questões no corte, e aqui entre nós, geralmente, a diferença entre uma questão a mais ou a menos é talvez sorte, talvez uma pergunta a mais, que é um assunto que você não sabia tanto, um chute, então você já está ali com a bagagem para passar, e realmente você fica muito incomodado, esse sorte, eu já reprovei, eu não fui para uma prova oral, o 0,05, então você olha para isso e fala, pô, 5,95 e 6, talvez tenha sido um acento que eu esqueci de colocar, talvez, às vezes até o dia do examinador, tem aqueles cartas de julgador que perto do almoço fica mais rigoroso, talvez eu tenha acordado minha prova com fome, da outra pessoa sem fome, entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa, deixa eu perguntar uma coisa, daquela primeira prova que você fez, até essas que você falou que começou a ficar meio ponto para passar e tal, você foi sentindo ali que você estava ficando no ponto para passar, você começa a perceber que você está no nível de passar mesmo, como é que é isso? Eu acho que você consegue perceber bem isso, tanto pelo fato de que a partir do momento que você passa na primeira objetiva, você ganha uma confiança, mas, e aí é do perfil, mas eu acho que hoje todo mundo faz muita questão, ainda mais quem está já no nível de aprovação, e se você faz muita questão, você consegue ver o percentual que você acerta e o percentual que você erra, você consegue simular, já teve de acaso, por exemplo, eu não fiz uma prova específica do TJ Pará, na época coincidiram as datas com a outra prova, e eu lembro que na semana eu cheguei em casa e eu fiz, eu vi, pô, eu teria passado nessa prova do TJ Pará, então você consegue perceber, e por outro lado, eu acho interessante você ter essa autoconsciência, porque lá no início eu ia fazer a prova e aquela coisa, eu sabia que você estava longe de passar, e você aceita isso, porque realmente a reprovação, ela é árdua, se você começa a ter essa autoconsciência de que, olha, eu estou bem, eu estou brigando, eu não estou, aquela expressão, eu converso muito com meus amigos do meu concurso, que vários já eram amigos antes do concurso, porque a gente vai fazer a segunda fase, ainda mais ordem alfabética, você já conhece aquela pessoa de duas, três provas anteriores, e aí você sabe, estou para o jogo, não estou para o jogo, até uma questão de opção, eu estou numa prova oral de um concurso e numa primeira fase de outra, então você até chega, olha, vou lá fazer a primeira fase, mas eu estou sem fazer questão objetiva, já tem um tempo, então talvez, meu nível de primeira fase tenha caído, você vai gerando essa autoconsciência, que parece muito distante, só que é uma construção, no meu caso, foram ali uns dois anos para eu conseguir, mas, por exemplo, um grande amigo meu aqui do concurso, que é até o colega mais antigo, o dele demorou um pouco mais, aí são condições de vida, ele já era pai, por exemplo, ele fala muito orgulhoso, consegui passar, já estava na casa dos 40, consegui passar já na casa dos 40, reprovei bastante, mas consegui, foi o caminho que eu cheguei, então cada pessoa vai sentindo, vai conhecendo a sua circunstância de vida. Eu costumo brincar que quem é pai, e mãe, tinha que ter cota. Tinha que ter cota, o cara estuda, sendo pai, estuda, sendo mãe, tem que ter cota, não é possível. O Ferracini, Ricardo e Renato, eu acho que nós três passamos por isso, o Renato, mais recentemente, mas escutando o que o Renato fala, você percebe claramente, Ricardo e Ferracini, que ele tinha a sua estratégia, ele tinha a sua estratégia, prestar vários concursos, quando coincidia vários concursos, qual prestar, qual não prestar, quando ele tinha concursos próximos, o que ele acabava relativizando, o que ele acabava priorizando, então isso tudo envolve estratégia, envolve estratégia. O Ferracini não pagou a conta de luz, caiu a luz aqui. Pronto, deu a luz. Então a gente percebe a estratégia do Renato, e aliado à estratégia, eu penso na disciplina, não adianta você construir sua estratégia se você não tem disciplina, e esse é o grande problema. Tem gente que tem vontade, tem estratégia, mas não é disciplinado. Sabe aquele cara que compra todos os equipamentos para poder começar a academia, contrata o personal trainer, mas não vai na academia? Pois é. Então tem esse cara que não é disciplinado, e é o que nós queremos assegurar para quem está pensando no TJ do Rio. O curso intensivo com 12 semanas é um curso que vai assegurar a sua disciplina. Durante 12 semanas você vai ter um planilhamento, ou seja, o que estudar, acompanhado de um material em PDF por onde estudar, e 320 questões com gabarito amplamente comentado, sem contar aulas de formação humanística com o João Paulo Ordelo, porque, eu não sei se vocês perceberam, quando o Renato falou, você pode ficar por uma questão, essa é uma questão, pode depender do momento, da sorte, do que... Essa questão pode depender daquilo que você eventualmente ignorou. Tem gente que acha que é possível se dar ao luxo de ignorar determinada matéria. Eu não acho. Você pode até ser mais superficial numa, menos superficial noutra, mas ignorar uma matéria, você entrar na competição no pelotão de trás. Quando você vê maratona, tem o pelotão da frente, o pelotão do meio e aqueles que estão ali para tirar foto. Quem deixa de fora alguma matéria não está no pelotão da frente. Então, formação humanística, nós vamos te dar no nosso curso em forma de aula. Se você tiver interesse, entre no site rsconline.br e use o cupom rsc2024, tudo com letras maiúsculas, rsc2024. Eu vou passar a palavra para o Ferracini, depois, eventualmente, para o Silvars. Ferracini, você tem alguma pergunta? Fala para o Ricardo, para o Renato, algum esclarecimento. Vamos lá. Eu queria saber o que o Renato faria, Renato, nessa reta final mesmo. Como é que você se organizou nessa reta final para o estudo? Como é que você adequava como você disse que abriu o leque para vários campos, vários estados? Como é que você condensava? Vou te dar um exemplo. No Rio de Janeiro, a gente, na última prova do Rio, caiu questões sobre o Estatuto do Funcionário Público do Rio de Janeiro, caiu o procedimento administrativo do Rio de Janeiro, caiu a resolução do órgão especial do TJ do Rio de Janeiro, duas questões sobre a resolução do órgão. Como é que você fazia esse refino? Vamos lá. Eu focava muito nas minhas revisões, e aí era o material que eu já tinha. Era um... No caso do Rio, até menos, mas quando eu comecei, era uma realidade mais diferente. A gente não tinha tanto esses planos, estudantes, até aqueles cursos com vários temas. Inclusive, o Rogério foi um dos meus professores, mas você tinha uma outra realidade. Então, eu fazia muito das minhas revisões e eu fazia muita questão. Então, era meu caminho para eu tentar ver se alguma questão até se repetir as questões, por mais que não com as mesmas palavras, mas a matéria, ela se repete. Então, você consegue, através de fazer muita questão, e sem falar que você começa a treinar de uma forma que você começa até a virar como se fosse mesmo que uma máquina de marcar X no lugar certo, mesmo que você não sabendo as mesmas matérias. É algo muito interessante, mas você consegue descobrir alguns padrões de erro. Então, tem aquelas palavras que a gente sempre menciona, nunca, somente. mas, além disso, a linguagem do legislador não necessariamente é a mesma linguagem do examinador. Então, você percebe que tem um trecho na assertiva que você fala, olha, isso aqui está um pouco diferente, talvez seja no seu automático, porque você já leu aquela legislação. Isso você vai aprendendo, fazendo muita questão, e se você não fizer, você desaprende. Então, nesse momento, eu acho que isso é imprescindível, é fazer muita questão. Sobre essas questões mais peculiares, você tem, e aí, uma forma que eu penso, talvez até por influência do meu pai, que foi examinador, eu olhava muito sobre a ótica do examinador. Então, pergunta sobre, aqui eu não tenho como dizer, vai cair a resolução do órgão especial, não, mas, por exemplo, imagina que você tem o órgão especial se reunindo toda segunda-feira, se reuniu na última segunda, mesmo, eu acabo sempre assistindo, porque eu continuo estar no tribunal no dia, e eles estão sempre discutindo aquele tema. Então, é mais provável que o desembargador cobre aquela norma, porque é do dia a dia dele. Sem falar que no caso da resolução do órgão especial, teve uma mudança muito recente, um projeto de carinho do atual presidente. Então, ou seja, é um tema, talvez, caro para o tribunal nesse momento, pode ser de onde sai uma questão. Agora, por outro lado, eu fico com o pé atrás falando, se dedica muito a isso, porque você vai precisar de um tempo enorme para precisar a norma estadual, e talvez não vai ter um aproveitamento bom. E não é, você não precisa fechar a prova, você tem que estar acima da nota necessária para passar. Então, talvez naquela questão, você erre e 60, 70% dos seus colegas. O que você não pode errar é a questão de teoria geral do crime, é a questão de competência, é a questão de conceito de empresário, de capacidade. Essa você não pode errar, jamais, porque se você errar, 80, 90% das pessoas vão acertar, então você passa a ficar abaixo. Então, assim, obviamente, vai pensando alguns temas que talvez sejam de um interesse maior do tribunal, mas você vai, você não vai deixar de tratar dos temas maiores por conta disso, né? E, novamente, muito dos examinadores, é uma questão importante, talvez até mais nas fases seguintes. Na minha prova oral, me perguntaram sobre o fundo especial do Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, e quem estava lá? O presidente no fundo. Então, você, talvez, mais para frente, vá conseguindo pensar esses temas, e aí faz total sentido. Na primeira fase, talvez valha a pena você dar uma olhada rápida, mas não vai ler a legislação inteira, porque eu acho que o custo-benefício não vale a pena. Talvez seria melhor você dar o CDC, que vai ter uma quantidade muito maior de questões e o tamanho mais ou menos do mesmo. Excelente. Fala, cara. Se eu colocar, eu não vou perder o gancho dessa. O que ele falou é exatamente o que a gente propõe no curso, né? Fazer o refino das matérias que provavelmente têm a maior inserção, isso é feito através de estatística e percebendo as matérias que caem em todos os concursos e a tendência, e dando quatro simulados de net, mais entrada para o Questões Pro, que nós temos seis mil questões comentadas lá, comentadas mesmo, alternativa por alternativa. Aliás, todos os nossos simulados são assim. Cada simulado tem todo, para você ter uma ideia, Renato, quase 300 páginas de simulados, de comentários, de questões por questões. Ou seja, cada simulado é um livro. Então, é exatamente o que ele colocou bate com toda a estratégia que a gente contou. Não podia perder o gancho, desculpa, Ricardo. Imagina, e essa estratégia... Só uma coisa, Ricardo, antes de passar para você. O Renato, se você tivesse que chutar para quem está assistindo, o que ele não pode deixar de estudar? Escolhe dois assuntos que ele não pode deixar de estudar porque o TJ do Rio. são dois assuntos. Tá. Novamente, focando nessa questão de temas que estão atentos. Eu não te lembro. Falência e recuperações é um tema muito do dia no tribunal. Temos algumas falências rodando, inclusive gerando alguma questão complicada ali. E, em penal, processo penal, violência doméstica que também é um tema muito... Além da mudança recente, tá? mas é um tema que é uma pauta institucional do Tribunal de Justiça do Rio. Você tem uma embarradora muito atuante e, além, também é uma pauta muito relevante do CNJ. Então, por conta disso, acho que tem muito... Tem uma relação muito forte. E aí, uma impressão não só do Rio, de outros concursos, mas algumas pautas do CNJ estão começando a ter uma maior cobrança. Não estou falando nem de humanística, mas temas que o CNJ entende como relevante. A própria abordagem maior de direitos humanos vem muito nisso também. É só dizer que eu... acabei de aceitar o convite da Renata Gil, que é a sua colega do TJ do Rio de Janeiro, ex-presidente do CNJ. Dia 11 ou 12 de novembro, não lembro agora, eu estarei no CNJ falando sobre direitos da vítima no processo penal e no processo administrativo disciplinar direitos da vítima. Interessante. Legal. Obrigado pelas duas dicas. Silvares. Essas dicas são preciosas para quem está estudando, batalhando. Isso fica bem claro. A questão difícil é difícil para todo mundo, não é só para você, é para todo mundo. A questão fácil é fácil para todo mundo também. Então, a questão fácil você não pode bobear nela. E aquele meio, que é aquilo que a gente traz no nosso... que é a maior parte daquilo que cai. Então, esse curso, ele fornece isso para você. além disso, o TJ do Rio é um TJ com muita súmula, né, Nato? É assim como o Rio de Janeiro. Alguns lugares são bem diferentes, mas do Rio tem muita súmula. Então, o que a gente faz também? Quando a gente entrega para o aluno o planejamento do que ele vai estudar, a gente entrega também as súmulas, mas as súmulas já separadas pelo tema. Então, quando ele vai estudar um tema ali do material dele, ele vai ter lá no planejamento, sei lá, ele vai ter que estudar contratos. Então, vai ter ali as súmulas as súmulas do TJ do Rio sobre o tema, né? Então, isso pode ajudá-lo também a ver o entendimento. E tem as questões como já caíram, a gente procura fazer isso também. Agora, o aluno vai praticar bastante questão conosco, né? Porque ele tem, como o Ferracini falou, os simulados que a gente apresenta, ele tem acesso ao Questões Pro, que é o nosso site que tem questões, como o Ferracini falou. Então, ele vai estar sempre ligado com isso. E não é a primeira vez, né, Rogério, que vem alguém aqui falar conosco, falar com os alunos e diz isso. Praticar por meio ali de questões é fundamental e muitas vezes vira o jogo, né? Pode ser essa virada de jogo ali que você pode precisar. Antes, você tinha livros, né? Ainda tem, né? Eu mesmo, você também, aí atua no Revisaço, por exemplo, né? Tem Revisaço, uma estrutura que acho que acabou de sair atualizado e da JusPod, mas você tem o site, enfim, você pode praticar. Agora, isso pode ser uma virada de jogo, né? De repente, você chega lá na prova, lá na primeira fase e você sente uma dificuldade na primeira fase, muitas vezes por causa disso, da falta de prática com a regra do jogo ali. Você tem que jogar o jogo. Então, assim, a questão, pratica a questão. E essas dicas foram, assim, primorosas, assim. Eu tenho certeza que quem está assistindo e quem vai assistir depois também vai sair daqui com uma visão, assim, bem legal, né? Do que fazer daqui pra frente. Legal, legal. Bom, gente, então, repetindo aqui pra quem está assistindo, o RS Online acaba de lançar um curso intensivo 12 semanas pro TJ do Rio, planejamento de estudos 12 semanas, simulados, material de estudo robusto, acesso a questões pró e também um curso de noções de direito e formação humanística 17 horas com o João Paulo Lordelo rsonline.com.br. Eu quero agradecer Ricardo Silvares, Ricardo Ferracini, Renato, dizer que eu já estou conversando com o Renato, vou falar aqui publicamente. Ah, e apliquem o cupom RSC, letras maiúsculas, RSC 2024 pra conseguir desconto nesse curso. Eu já estou conversando com o Renato pra gente já trabalhar uma bela segunda fase pra esse concurso do TJ do Rio e o Renato capitaneando isso. Vamos conversando. Eu tenho que compatibilizar mil coisas, inclusive o horário dele. Ele pediu pra lá de ser às 9 horas e ele não tinha certeza se ele chegava em casa por conta dos compromissos do tribunal, o que é muito legal isso. Obrigado, então, Renato. Manda um abraço pro teu pai, sou fã dele, foi examinador várias vezes, você foi pra fase oral. No estado do seu pai não passou. Eu imagino o quanto ele deve ter ficado puto da vida, não é verdade? Mas é a prova de que há males que vem pra bem. Vejo até pelo seu sorriso que você está muito bem, muito bem no Rio de Janeiro. Teu pai falou que você está super feliz e mais, Ricardo Esferracini, ele está atuando numa área empresarial. Empresarial, veja só, e conseguiu passar no psicotécnico. É empresarial, não é? Empresarial. Sou professor também de empresarial. Eu, inclusive, pensei, eu sou juiz em uma cidade mais ou menos, chama Arraial do Cabo, quem não conhece joga aí no mundo. Arraial do Cabo. Também. E lá, a gente falou, essa é a grande, metade da cidade surgiu por conta, ou seja, do trabalho e também do dando aula. E esse é mais uma propaganda do Rio, então, eu tenho dois anos aqui e eu tenho a felicidade de ser titular em Arraial do Cabo, ou seja, você tem um... Você tem um trabalho onde a gente tem que ficar o ano inteiro pra passar três dias. É, exatamente. É um lugar e não é o único lugar aqui, né? Você tem vários lugares paradisíacos. Além disso, é um tribunal que tem um estado pequeno em extensão territorial. Eu sei que, no início, a gente não tem tanta atenção, mas não tem pra passar, eu não faço em tudo, mas depois que você passa a alegria de estar duas, três horas da capital e pegar um avião pra algum lugar é algo maravilhoso. Então, assim, às vezes tem algum preconceito contra o estado. Eu falo por mim, eu falo por vários colegas. É um local sensacional, tanto pelas belezas naturais, mas porque você vai conseguir morar bem, você vai ter uma boa estrutura de trabalho. Então, vale muito a pena, tá? Eu sou de Salvador, mas... E aí, a prática do Brasil todo é uma turma da minha turma. Tem gente de vários lugares e gente que já teve a oportunidade de voltar pro seu estado e optou por ficar aqui. Então, isso é uma indicativa muito interessante. Então, se você aí também tá em dúvida de vir aqui pro Rio, além, obviamente, a gente quer passar por qualquer lugar no início, né? Mas ainda tem esse benefício, assim. É um estado que várias pessoas, vários colegas, já eram juízes e tentaram vir pra cá por entender que aqui ia ter uma estrutura de trabalho, uma estrutura pra família, colégio, filho, hospital, casa boa pra morar. Então, também vale a pena se apesar disso, né? Muito bom. Aqui em São Paulo, o Paulista vai ficar em dúvida porque ele não sabe se ele troca o Rio Tietê por Arraial. Mas vamos ver, de repente, ele vai se desprender do Rio Tietê e vai conseguir, vai deixar de surfar no Rio Tietê. Gente, obrigado, obrigado, Silvales, obrigado, Ferracini, Renato, obrigado outra vez e teremos novas lives e projetos, se Deus quiser. Renato, um abraço, pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Boa sorte e vai pra Minas Gerais essa próxima semana. Prova de Minas. É, boa sorte. Primeira, o pessoal de Minas. Vai dar certo. Um abraço. Um abraço. Um abraço.